Ó Guardião da minha vida, da minha alma, ó Deus Todo-Poderoso, que estás entronizado entre os querubins e serafins, meu Deus e meu Pai, é pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo, ó Nazareno, que eu dirijo a Ti, ó Santo de Israel, a minha fala em oração, para buscar, ó Todo-Poderoso, ó Deus Altíssimo, o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua benevolência, a Tua beneficência, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Deus, pela fé no sangue de Jesus Cristo e no poder do Teu Espírito Santo maravilhoso e na Tua palavra, a qual o Senhor velas para cumprir, eu faço, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Deus Espírito Santo, esta poderosa oração do Salmo 91, que tem grande poder no mundo espiritual para a destruição das fortalezas da maldade, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, te louvamos e te glorificamos, porque em ti, meu Deus, há força e poder, favor e misericórdia, socorro e livramento. Para todos aqueles, meu Pai, que se voltam para ti, meu Deus, em espírito e verdade, ó guardião de todas as almas viventes e de todos aqueles que crê no santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, quebra as amarras, despedaça, Senhor, os ferrulhos de ferro, as portas de bronze. Lança por terra, meu Deus, todas as cadeias espirituais que têm aprisionado, que têm castigado, oprimido essa vida, essa alma. Ó Deus eterno, liberta, Senhor, esta pessoa da insônia, da depressão, da síndrome do pânico. Livra dos pesadelos, livra, Senhor, da mortandade que assola o meu dia. Livra, meu Deus, da peste perniciosa e do laço do passarinheiro. Senhor dos exércitos, Deus que por nós tudo executa. Ó Deus altíssimo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, meu Pai, meu Deus, nos revista, Senhor, da Tua total e completa armadura e nos fortaleça no Senhor e na força do Seu poder. Porque, meu Pai, porque, meu Deus, grande tem sido o Senhor a fúria do inimigo, do opressor, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Meu Deus e meu Pai, nós sabemos e compreendemos, através da Tua santa e bendita palavra, que o ladrão, que o adversário, que o opressor, veio roubar, matar e destruir. Mas, Jesus Cristo, Teu Filho amado, através do Teu sangue precioso, vertido no Calvário, veio para nos proporcionar vida e vida com abundância. Meu Deus e meu Pai, ó Deus altíssimo, ó Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, meu Deus, meu Deus, meu Senhor, se compadeça de nós, se compadeça da nossa vida, da nossa alma, se compadeça, Senhor, deste homem, se compadeça, ó Todo-Poderoso, desta mulher, se compadeça, meu Pai, deste casal, de cada membro desta família, se compadeça, meu Pai, da criança, do pobre, do aflito, do necessitado, do órfão e da viúva, se compadeça dos moradores de rua, das crianças de rua, se compadeça, meu Deus, de todos aqueles que estão presos e privados da Sua liberdade, se compadeça, meu Pai, de todos aqueles que estão hospitalizados e estão, meu Deus, desenganados pela medicina, se compadeça, Senhor, de todos aqueles, meu Deus, que estão vivendo, Senhor, uma prisão espiritual, se compadeça da humanidade, da alma sedenta de salvação, porque, meu Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Salvador, só o Senhor é misericordioso, clemente e perdoador, que haja salvação para a humanidade sofrida e oprimida, que haja salvação para o casal, para a família, para o jovem, para o adolescente, que haja salvação para a criança, para este homem, para esta mulher, que haja salvação e livramento para todos aqueles que buscam esconderijo, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, ó Deus de paz, ó Deus de amor e de infinitas misericórdias, quebra todas as prisões diabólicas e proporciona a alma ferida, oprimida e machucada, a libertação, o alvará de soltura, traga consolação, renovo e fortalecimento e confirma, Senhor, esta poderosa oração do Salmo 91, de grande poder espiritual, com curas e libertações, em toda a face dessa terra, Deus querido, Deus amado, guardião da nossa vida e da nossa alma, e de todos aqueles que no Senhor crê, meu Pai, meu Deus, na Tuas mãos, Senhor, apresentamos, ó Todo-Poderoso, esta humilde oração, certo da resposta, certo da libertação, certo da cura, do milagre, da consolação, do recurso da graça, do alívio e do refrigério que vem da parte do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, ó Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre, amém, e graças a Deus, ó Todo-Poderoso, ó Deus Altíssimo, eu consagro e ofereço a Ti, meu Deus, esta poderosa oração do Salmo 91, para curas e libertações, para livramentos, proteção, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das Nações, a raiz de Jessé e de Davi, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, Jesus, e graças a Deus. meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amados ouvintes, da Palavra de Deus, eu quero aqui nesta oportunidade, agradecer a cada um de vocês, que orou juntamente comigo, até aqui, para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Ederson Vieira, e pela bondade e misericórdia de Deus, estou aqui, para abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Se você sentir no seu coração, compartilhe, esta poderosa oração, com até 10 pessoas, e se você também sentir no seu coração, repita dentro do seu lar, dentro da sua casa, esta oração durante 7 dias, para que Deus venha proporcionar a você, a cura, a libertação, o favor e a vida, o livramento, no nome de Jesus. Até porque, esta oração, é uma oração consagrada, é uma oração de grande poder, no mundo espiritual. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu dia, a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada, todos os dias da sua vida, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé, paz e graça, a você.